Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um rádio para colocar na casa do cliente e eu estava com esse tepelinho, esse aqui, aí queimou, queimou a placa, aí eu para aproveitar ele, eu tinha um boot de senha e uns boot, aí eu para aproveitar ele, eu peguei e disse vou fazer um rádio. Aí, vou tirar essa placa daqui, vou dessaldar aqui e vou tirar esses dois cabinhos aqui que vem da antena, já tem essa aqui e vou colocar aqui dentro, peguei essa peça, comprei, que pega a rosca do boot e vou colocá-la aqui, aqui ó, vai ficar aqui, vou mostrar como é que ela vai ficar, ela vai ficar assim, esse tipo aqui, aqui eu vou botar três ribitos, vai ribitar ela aqui e vou soldar, antes de colocar ela eu vou soldar, tirar essa placa e vou soldar aqui no positivo e no negativo, aqui vem o positivo, aqui vem o negativo, nos dois, acabou, daqui da antena, mas vou soldar e colocar aqui dentro e depois vou mostrar para vocês como é que vai ficar e vou testar, já terminei aqui ó, soldei aqui, o positivo e o negativo, aqui, liguei aqui, os dois cabos, aí me dei os negativos aqui, e as duas pontas do positivo, soldei aqui, agora aqui, aproveitar para aproveitar ela, vou botar ela aqui, vou encaixar ela aqui dentro, para ela ficar, vou botar lá, vou botar e depois eu mostrei para vocês como é que ela vai ficar, já tirei a placa, já tirei a placa, já tirei a placa, já tirei a placa, que era essa aqui ó, que ele soldei, mostrei, já coloquei ela aqui ó, para o outro, já está aqui, já está aqui, vou lascar ele, e colocar o cabo, e botar lá na casa do cliente, já está feito, e aproveitei a antena que estava queimada, que é a outra, e botei isso aqui, ficou show, isso bom mesmo, mas eu aqui essa só, muito desculpa, valeu, até o próximo.